Bom dia, senhores deputados, bom dia à população que nos prestigia com a presença, também àqueles que nos assistem pela TV Assembleia, cumprimentar a imprensa e os servidores da Casa. Senhor presidente, primeiro, uma questão de ordem, quero registrar e agradecer a presença do vereador Marcin, do município de Coxim, que se faz presente, prestigiando a nossa sessão. E faço uso do pequeno expediente, senhor presidente, para a apresentação de duas indicações. Uma delas, indico à mesa, na forma regimental, que após ouvindo o colenso do plenário, seja encaminhado com o gênero expediente deste Poder Legislativo, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Hélio Pelufo Filha, excelentíssimo senhor diretor, presidente da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos, AGESU, senhor Maura Zambuja Rondon, por cópias autônomas, solicitando a realização de obras de patrulhamento e cascalhamento na rodovia MS-340, no trecho que compreende a BR-267, a BR-262, bem como a realização de estudos para futuramente realizar obras de pavimentação referida à via, que se mostre um elo vital para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul. Requeira à mesa também, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder, ao excelentíssimo senhor Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, AGETRAN, e ao excelentíssimo senhor Ednei Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviço Público, por cópias autônomas, solicitando a pintura de faixas de pedestre na rua Coronel Cacildo Arantes, 322, bairro Chácara Cachoeira, em frente ao Colégio Oswaldo Tonini, nesta capital. O pleito encontra justificativo no anseio da população e também de membros da comunidade escolar que encaminharam o pedido até o nosso gabinete. É só, senhor presidente.